Olá pessoal, bom dia, estão me vendo aí, estão me ouvindo, resolvi fazer essa live aqui de improviso para falar de algo que eu estava estudando aqui e também que foi inspirado em uma pergunta, fiz uma palestra essa semana aqui para um grupo de terceira idade e teve uma pessoa que me fez uma pergunta sobre um dos temas mais apaixonantes que eu conheço que é o tema da sincronicidade e aí eu estava falando exatamente sobre orações, sobre a forma, a forma correta, a forma perdida de orar e aí de repente tive esse insight aqui e resolvi compartilhar com vocês esse momento aqui falando sobre sincronicidade e fazendo um link com a oração, então certamente a gente tem uma tradição me diga aí se vocês estão me ouvindo bem, está ok? Esse tema é muito bacana mesmo, Laís, é muito legal então a ideia é exatamente a gente compartilhar esses conhecimentos para que vocês conheçam tanto um pouco da física quântica, da física moderna e que vocês possam fazer esse link vocês possam fazer esse link com a oração, nós somos um país cristão eu fui criado na religião cristã de uma maneira bem rígida, obrigado aí para a missa todos os domingos e depois eu fui querer entender exatamente o que era essa questão, qual era a mensagem qual era a mensagem de Jesus eu também estava querendo entender como é que funcionava, como é que funcionava a oração porque eu fui educado a ficar pedindo as coisas para Deus resolver principalmente quando você tinha algum problema então você ficava ali naquela penitência, Deus resolve meus problemas, Jesus ou São Benedito, ou São Judas Tadeu, ou seja lá, qualquer santo a gente tem uma cultura muito que está pedindo para as pessoas como temos uma cultura muito forte e religiosa então as pessoas sentam para pedir, para alguém resolver e normalmente pedem, fazem aquele pedido, eu como sou lá do sertão de Pernambuco bom dia, bom dia gente eu via que as pessoas ali naqueles, ainda hoje ainda existe esse sofrimento do semiárido a falta de água, aquela coisa, então você via sempre aquelas pessoas naquelas penitências sempre com muito, sempre orando sempre num gesto, a oração se transformava num gesto de sofrimento de pedir alguém que resolva seu problema Deus, alguém que resolva então as pessoas, a oração como a gente foi educado, pelo menos como eu fui educado na tradição católica era voltada exatamente para essa lógica de você estar pedindo que alguém resolva um problema bom dia, bom dia gente um problema seu, não é? e aí o que é que acontece hoje eu sou um estudioso das tradições espirituais tanto da tradição cristã como de outras tradições como budismo, zenbudismo, xamanismo, hinduísmo, hermetismo tudo isso me interessa o meu trabalho o meu trabalho ele é ele é voltado exatamente para essa integração do conhecimento dos conhecimentos científicos com os conhecimentos espirituais e todo o meu propósito é unir ciência e espiritualidade para que você tenha uma ferramenta poderosa de autoconhecimento e com essa ferramenta você possa ter uma relação consigo para se comunicar diretamente com a engenharia avançada que é o seu corpo então o nosso corpo é uma coisa extraordinária é impressionante o que o corpo é capaz de fazer cada celulazinha nossa realiza de 100 mil a 6 milhões de reações químicas por segundo você sabe o que é isso? então é uma coisa extraordinária você sabe quantos litros de sangue são bombeados por dia pelo seu coração a quantidade de vasos sanguíneos de artérias que você tem que dá para dar mais de duas voltas na terra então é uma coisa absurda os filamentos do DNA se você desenrolar o ferramenta do seu DNA você tem uma distância que cobre vai e volta ao sol então assim e aí quem é que governa toda essa inteligência? quem é que está por trás dessa sabedoria? quando você dorme fica lá o seu cérebro está trabalhando o seu coração está trabalhando o seu fígado está funcionando realizando operações extraordinárias bom dia bom dia gente os nossos rins essas máquinas de hemodiálise que tem hoje elas chegam no máximo a 20% da capacidade que tem os nossos rins gente tem uma coisa uma tecnologia muito extraordinária então por isso que eu costumo dizer bom dia bom dia Carmen é por isso que eu costumo dizer que você precisa se conectar ao seu médico interior você precisa porque não tem nenhum profissional de área nenhuma que tenha a inteligência do seu corpo então a gente precisa apenas se conectar a essa inteligência a essa inteligência para resgatar e se conectar com a natureza resgatar os princípios das medicinas ancestrais o pai da medicina dizia faça do seu corpo do seu alimento o seu remédio faça do seu remédio o seu alimento e o alimento hoje a gente sabe que o alimento hoje ele é o alimento físico no entanto ele é também o alimento metal emocional espiritual então hoje quando a gente fala no meu livro nesse livro aqui não sei se vocês já adquiriram tem um capítulo que eu falo só sobre nutrição quântica então nesse livro ele trata de um processo de transformação cada capítulo ele está voltado para um processo de transformação e tem um que eu falo de nutrição quântica então a nutrição quântica é você se auto-nutrir em todos os níveis da sua vida não só no nível físico mas sobretudo no nível emocional no nível mental no nível espiritual e aí é onde entra é onde entra essa conexão da ciência com espiritualidade da ciência com espiritualidade porque a grande questão é que foi estudada tem um livro do Carl Gustav Jung que é um psiquiatra extraordinário de Freud muito inovador bom dia gente e o Jung ele 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 foi amigo ele foi amigo ali na década de 40 década de 50 aproximadamente ele foi amigo de um grande de um grande físico quântico é o Werner Pauli que ganhou o prêmio Nobel de física e o e o Pauli que estava lá com os problemas de relacionamento e procurou o Jung que o Jung era um psiquiatra pesquiatra uma pessoa de muita sabedoria ele começou a fazer sessões com o Jung e o Jung começou a falar das chamadas coincidências significativas que são situações que você está pensando em alguém e a pessoa lhe liga você está pensando em uma questão vai lá e abre o livro de repente no livro tem aquilo que você quer isso acontece muito comigo acontece com qualquer pessoa a grande questão é que você precisa estar desenvolver esse estado de autoconsciência então foi exatamente aí que o Pauli trouxe o conhecimento da física quântica sobre a não localidade quântica e como o nosso o nosso estado de ser ou seja nós na verdade não somos apenas seres materiais nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física e nós vibramos todos nós temos uma energia característica e uma vibração específica então o nosso corpo na verdade ele se estende além do corpo físico e aí o que acontece aquilo que a gente está intencionando aquilo que a gente está vibrando com muita intensidade vocês certamente conhecem um ditado popular que diz quando você quer muito alguma coisa quando você quer muito do fundo do seu coração o universo inteiro vai conspirar para aquilo para que aquilo aconteça seja bom ou seja ruim você tem que estar atento nisso tem que estar atenta nisso porque não são só as coisas boas se você está numa vibração negativa muito intensa de muita preocupação de muita desarmoria interior o que vai acontecer é que você vai começar a atrair essas coisas para a sua vida da mesma forma se você está num propósito de vida muito intenso de realizar coisas boas de fazer o bem de contribuir com a humanidade de fazer as coisas acontecerem você também vai atrair as pessoas que estão nesse campo e elas vão aparecer de onde você menos espera e as situações vão aparecer de onde você menos espera então a sincronicidade bom dia bom dia Rosane a sincronicidade elas são coincidências significativas que podem ser conscientemente ativadas elas precisam elas podem ser conscientemente ativadas e a oração e a meditação são estratégias extraordinárias para você ativar a sincronicidade por quê? porque no estado de oração não nesse estado não na oração que você vai ficar ali feito um mendigo me resolve meus problemas não aí você o que acontece quando você está rezando feito um mendigo feito uma mendiga ou seja está ali naquela penitência naquele sofrimento qual é a sua vibração primordial é o medo é a escassez é a insegurança bom dia bom dia é a preocupação então você vai estar mandando uma informação para o universo para Deus para o cosmos para a mente cósmica daquela é como se você estivesse dizendo olha eu estou precisando eu estou precisando mais disso aqui eu não entendi ainda a situação e estou precisando que você me mande mais então manda mais um pouco de sofrimento aí para mim manda mais um pouco de medo manda mais um pouco de insegurança manda mais um pouco de falta de dinheiro manda mais um pouco de falta de prosperidade então toda vez que você está nesse campo da escassez você está mandando esse sinal porque você vibra você tem um sinal eletromagnético você está emanando uma vibração para o universo e o universo ele funciona como um espelho onde ele vai dizer ok está aqui o que você está querendo é isso que você está querendo então vou lá lhe dar o que você está querendo então ele bota na sua mão para que você conviva com a sua criação então o que a gente está fazendo o que eu tenho feito com esses conhecimentos da física quântica é exatamente dizendo olha cuidado com o que você está pedindo cuidado com o que você está pensando porque isso aí vai se manifestar na sua vida e o único responsável e a única responsável é você adianta você ficar aí reclamando da vida se queixando entendeu porque você vai atrair exatamente isso que você não quer então se você quer mudar o roteiro da sua vida você tem que começar a dizer o que você quer então a oração e aí quando você tem essa consciência a primeira coisa é a gente perceber que a gente não pode fazer oração ou fazer meditação no estado de carência de preocupação você tem que mudar a frequência cerebral você tem que primeiro essa questão de você sentar e simplesmente começar a respirar lento e profundamente para você ir diminuindo o ruído o ruído é o subconsciente trazendo as imagens do passado normalmente imagens negativas e as preocupações com o que vai acontecer normalmente preocupações negativas porque o cérebro é mestre em simular negatividade então nesse momento você vai trazer essa possibilidade de mudar sua vibração então você vai lá e simplesmente inspira inspira lenta e profundamente de forma que a frequência cerebral precisa baixar por isso que você por isso que você ao inspirar você deve expirar inclusive um pouco mais lento do que a inspiração porque a expiração ela governa o sistema nervoso parassimpático que faz a gente relaxar o simpático faz a gente deixar alerta é adrenalina e o parassimpático traz o estado de relaxamento então a meditação ou a oração consciente é exatamente onde você vai entrar de maneira autoconsciente naquilo que você quer realizar então a forma a chamada forma perdida de orar que foi encontrada nos escritos lá do mamorto na década de 40 traz exatamente isso você precisa sentir aquilo que você quer manifestar então se você está sentindo raiva se você está sentindo inveja se você está sentindo ressentimento está sentindo mágoa você está com insegurança não vá fazer oração pelo amor de Deus não vá fazer oração porque você vai atrair o que você não quer então primeiro você tem que entrar no campo aquilo que você quer você tem que se vestir com aquela roupa daquilo que você quer você tem que entrar nesse campo você tem que entrar nesse campo então você tem que se sentir você tem que trazer os seus sentidos para vivenciar essa experiência e aí o que acontece quando você entra nesse campo da oração no estado meditativo onde você baixa a frequência cerebral você vai estar emanando essa frequência aí sim aí onde é que acontece as sincronicidades porque sincronicidade gente é o universo Deus a mente cósmica dando sinais que você está no caminho certo entende então quando você quiser realizar alguma coisa você entra em sintonia com o que você quer veja com o que você quer não é com o que você não quer é só com o que você quer e você sente aquilo sente o cheiro sente o aroma sente o perfume sente no seu corpo se transforme naquilo que você quer e aí você entra no campo do agradecimento da gratidão porque quando você faz a conexão com aquilo você precisa entender que aquilo no nível aquilo no nível espiritual já aconteceu você só não sabe como é que vai se manifestar mas quando você fez a conexão você está acessando esse campo quântico onde existem as potencialidades as possibilidades de tudo acontecer no mundo no mundo físico existem no mundo imaterial a questão é você tem que mandar o sinal certo e a sincronicidade nada mais é do que a resposta do universo dizendo ok você está no caminho então quando você estiver fazendo um novo projeto você se vista nesse novo projeto você sinta ele você escreva hoje mesmo eu estava fazendo aqui isso tudo são coisas que eu estava escrevendo afirmações de coisas que eu estou querendo manifestar na minha vida então você vai lá escreve e se conecta aquilo ali e se conecta e sente aquilo e sente aquilo no seu corpo então essa é a forma perdida de orar que você vai encontrar exatamente você vai encontrar no evangelho é senho nos escritos de Isaías é um resgate dos textos bíblicos que muitos foram transformados alguns livros foram tirados inclusive e você vai encontrar também nos índios americanos no povo hop nos navajos você vai encontrar lá nos escritos mais antigos dos povos do Tibete também que é exatamente isso você não pode estar pedindo aquilo que você não quer quer dizer você pode mas você vai atrair o que você não quer e daí foi quando eu comecei a entender exatamente como a vibração ela muda ela realmente faz essa atração e eu vou aproveitar porque a gente está criando um grupo estou criando um grupo fechado já criamos inclusive daqui a pouco eu vou passar lá para saudar as pessoas a gente está criando um grupo fechado onde durante três meses durante três meses eu vou dar uma assessoria para as pessoas fazendo meditações fazendo orações e trabalhando essas questões eu vou trabalhar a questão da bênção também e aí eu vou as pessoas que participam do grupo elas recebem elas recebem também esse livrinho esse livrinho aqui que é reflexões quânticas para viver melhor e quem quiser eu fiz isso a semana passada as pessoas adoraram quem quiser desenha uma página aí eu vou fazer uma leitura agora de uma reflexão que é uma mensagem para você então se conecte naquilo que você quer e me diga qual é a página que você quer ler então isso aqui é um teste de sincronicidade se você tiver nessa frequência e aí o link da oração está aí embaixo o Laís acabou de colocar aí você pode entrar lá no grupo e pode participar então Adriana Neves está colocando a página 13 eu vou colocar aqui e aí se conecte porque a sua conexão é que vai exatamente ativar essa sincronicidade não é até a página deixa eu ver aqui qual é a página até a página 106 está certo é da página 9 até a página 106 vou com 13 45 então se conectem aí que eu vou escolher aqui a partir da página 9 da página 9 é a página 106 17, 18, 77 eu vou anotar essas aqui que estão sendo colocadas tá e a página 64 eu vou ler aqui e aí vocês procurem ver é entrar nesse campo interior para que vocês possam acessar a sincronicidade que é exatamente vocês estão mandando o sinal é vocês estão mandando o sinal correto né vocês estão se conectando aquilo que vocês querem tá eu estou anotando aqui já anotei já tiveram 8 já tem 9 pessoas vou colocar 10 pessoas aqui 78 tá então eu vou dar uma pausa agora e vou começar a ler tá e aí vocês se conectem eu não eu não estou acompanhando o nome das pessoas porque está passando aí eu não estou acompanhando mas veja a pessoa que pediu a é que pediu é que pediu a página 13 então a página 13 diz o seguinte é o imaterialismo e não a matéria a base de toda a existência as infinitas possibilidades imateriais existem no campo quântico o seu estado vibracional predominante é o veículo que manifesta essas possibilidades no mundo material o mundo ao seu redor é uma extensão da sua mente evolua e leve o mundo junto com você olha é incrível essa frase aqui está retratando o que eu acabei de falar exatamente essa questão de que as infinitas possibilidades existem no campo quântico e que o seu estado vibracional é o veículo que vai manifestar isso então veja que coisa isso é uma sincronicidade o que aconteceu aqui porque eu estava falando isso quem não conseguir entrar no grupo de oração é só clicar tem o link aí abaixo do título da live vocês podem se inscrever até segunda feira ainda está aberto e eu vou acompanhar esse grupo durante três meses fazendo orações tirando dúvidas interagindo com as pessoas o link está aí abaixo do título da live é só clicar lá e depois você acessa então veja que essa frase aqui que veio da página 3 é uma sincronicidade em cima do tema que eu estava falando a pessoa que escolheu fez essa conexão ou seja o mundo ao seu redor é uma extensão da sua mente evolua e leve o mundo junto com você então vamos para a página 45 ou seja se você quer mudar o mundo mude mude é você é simples assim é simples assim quem ainda quem não conseguiu entrar no grupo da oração o link está abaixo do título da live é só você clicar lá e você vai receber esse livrinho você vai receber o audiobook também com música eu falando cada música para você de repente bota lá no seu pendrive bota no carro você fica ouvindo pode dormir ouvindo porque são só frases de poder então você pode entrar lá e pode participar do grupo vamos para a página vamos agora para a página 17 eu não estou lembrando vamos lá o ativismo quântico página 17 o link o link não está abrindo peraí deixa eu ver Laís você poderia dar uma checada no link por favor tem até o 106 por favor Laís checa aí se o link está abrindo para mim por favor tem gente dizendo que não está abrindo o link deixa eu ver aqui se o pessoal pode fazer um teste para mim do link da oração quântica se está tendo algum problema deixou só um minutinho aqui gente que eu já vejo isso porque se realmente o link não estiver abrindo então deixa eu ver aqui está ok ah bom Laís está dizendo que está ok gente está ok o link então abriu abriu tem gente que está dizendo que abriu então vamos lá para o 17 o ativismo quântico requer uma nova atitude perante a vida reconhecer que somos artesãos do nosso próprio destino o exercício do perdão e da gratidão deve ser uma prática diária não se deixar estagnar por sentimentos de culpa manter a estima elevada dá sempre o melhor de si pensar grande e realizar coisas consideradas impossíveis fazer a diferença no mundo compartilhe essa ideia pode ser a conexão é isso mesmo Edson então veja o ativismo quântico gente esse trabalho que a gente promove é para que você se empodere para ter uma atitude positiva proativa e otimista perante a vida e aí você se reconhecer como artesão do seu próprio destino manter a estima elevada dar o melhor de si pensar grande parar de pensar pequeno e fazer realizar coisas impossíveis olha nós estamos no final do ano que tal você escolher três coisas impossíveis para você realizar no próximo ano coisas impossíveis aquelas coisas que você acha muito difícil de fazer então coloca aí na sua pauta tá bom tá funcionando né Daniel bom vamos agora para a página na sequência aqui a página 18 a página 18 tá eu não estou lembrado mais quem foi que pediu porque eu passou aí né quando nos revoltamos somos presas fáceis da raiva do ódio da vitimização o subconsciente é quem comanda quando nos rebelamos o fazemos no estado de consciência paz interior e autoconfiança o rebelde cria as condições para um novo mundo surgir o revoltado cria as condições para o velho mundo se manter seja um rebelde com causa imunde o mundo ao seu redor essa frase eu me inspirei num texto do Osho que ele fala da diferença ele fala da diferença do rebelde para o revoltado né então nessa linguagem nessa terminologia que eu estou usando aqui o rebelde é uma pessoa que não está no estado de acomodação é aquela pessoa que está buscando conscientemente ir para um outro nível então todo esse trabalho que a gente faz é exatamente despertar essa rebeldia essa rebeldia saudável que é você de forma consciente você está sair do domínio do subconsciente das armadilhas do ego ligado a pequenez a pensar pequeno aquela coisa da crítica da revolta e você assumir o leme do seu bar ou seja seja um rebelde com causa e mude o mundo vamos para a próxima agora na sequência a próxima é a 21 então a 21 diz o seguinte a 21 diz o seguinte é página a partir do 9 pode ser a partir do 9 pode depois eu leio a 9 de Urbana bom vamos lá a 21 leia um novo livro ouça uma bela música aprenda a tocar um instrumento crie um animal faça uma nova viagem converse com as suas células coma devagar abrace uma árvore ande de pés descalços tome banho de mar de chuva ou de cachoeira apaixone-se pela existência e sobretudo se ame eu estou recomendando as pessoas na última palestra que pegue um espelho grande na sua casa e bota assim eu me amo eu me amo e aí você bota ali com um batom com alguma coisa você está vendo isso você está dizendo coisas boas para você todos os dias essa é uma forma de se nutrir essa é a forma de mudar o seu campo interior e atrair as sincronicidades boas para a sua vida vamos lá a 45 vamos lá é porque eu estou na ordem crescente eu vou chegar na 45 ela está aqui no meu roteiro eu estou na ordem crescente vamos para a 22 não corra o risco de ir a um médico que só entende de doenças e remédios químicos se não quer viver o resto da sua vida enfermo procure profissionais de saúde que ajudem você a ver no sintoma a oportunidade de olhar para si em todos os níveis nosso corpo não é depósito de toxinas ele é o nosso mestre supremo que nos faz adoecer para entendermos os designios da nossa alma alegre-se a doença é uma oportunidade evolutiva gente eu vou aproveitar para convidar já que a gente está falando de doença tem uma grande indústria tem uma grande indústria da doença que é a indústria do câncer eu vou estar trazendo um grande especialista um grande estudioso que é o Dr. Lair Ribeiro eu convidei ele para que a gente esclarecesse de uma vez por todas o que é que está por trás do câncer como você pode se prevenir o que há de mais novo a nível de prevenção e de detecção do câncer tá então terça-feira às 20 horas de Brasília você é rolando a página aí você vai encontrar o link para você se inscrever eu recomendo que você não só participe mas que você compartilhe com muitas pessoas então para quem esse livro a pessoa que vai a pessoa que vai participar do grupo da oração quântica vai receber não só esse livro mas vai receber o audiobook do livro tá e vai receber também um roteiro para o salto quântico então um material e você vai ficar três meses comigo num grupo de facebook onde eu vou ali passar periodicamente para tirar dúvidas e fazer também oração e meditação com você então se você quiser ter a minha companhia aí nos próximos três meses começar o próximo ano eu recomendo que você veja aí o link que está abaixo da live se inscreve lá participa você vai receber em casa o livrinho vai receber o audiobook para você ficar exatamente nessa programação do bem para atrair as sincronicidades que você está querendo manifestar na sua vida então vamos lá para eu vou agora para 40 para a 38 para a 38 bom então quem vê aí quem pediu a 38 as infinitas possibilidades da realidade se manifestar estão no campo quântico você você é o veículo dessa manifestação mude o seu ambiente interno faça escolhas melhores e sinta o mundo mudar com você gente então é exatamente isso a questão da oração é você se conectar aquilo que você quer você não pode estar manifestando aquilo que você quer vibrando no que não quer então é simples é bem simples a questão é você mudar o padrão mental é mudar o padrão mental porque se você ficar no nível da preocupação no nível subconsciente você vai atrair você vai se conectar normalmente ao que não quer então vamos aí para a página 38 vamos agora para a página 45 então a página 45 olha a Cláudia está perguntando como sair da tristeza Cláudia é olhar procurar ressignificar tá certo ressignificar é você procurar ver o que você precisa aprender com isso tá se você puder participar do grupo de oração a gente vai ter a oportunidade de dialogar mais sobre isso mas a questão é que as pessoas estão não estão vendo as oportunidades procure ver o lado bom do sofrimento todo sofrimento toda dor ela traz um aprendizado se você ficar olhando para a dor você olha para o problema então procure olhar para as soluções então esse grupo que a gente está fazendo de oração onde você vai receber esse livrinho o livro se você se inscrever no grupo de oração você recebe o livro gratuitamente se não você pode entrar no nosso site e pedir o portal saúdequanto.com.br o grupo de oração você vai receber o livro não só o livro mas vai receber o audiobook ou seja eu vou estar lendo eu vou estar lendo com músicas de fundo bem bonitas para você meditar ouvindo essas frases tá e você vai receber o roteiro para o Salto Quanto que durante 3 meses você vai estar num grupo fechado só para quem está participando do grupo onde você vai poder tirar dúvidas comigo tá bom Eliana? então vamos lá para a página 45 a entidade que você criou chamada ego é uma abstração apesar de parecer muito concreta não é real distanciar-se amorosamente dessa ficção irá permitir reencantar-se com a sua essência que é divina então deixa eu explicar uma coisa aqui para você gente o ego é tudo que a gente armazenou de experiência que está arquivado em forma de memória a grande questão é o seguinte tudo que é bom tudo que é bom ou ruim está em forma de memória tanto nas redes neurais no nosso cérebro como está também como está também nas nossas células as chamadas memórias celulares memórias celulares então o que acontece só que o nosso cérebro para nos proteger esse ego que armazenou essas informações ele simula todo dia ele tem uma tendência a simular as experiências as experiências negativas entende as experiências negativas e aí o que acontece o que acontece você pode exatamente quando você está lembrando quando você está lembrando dessas experiências você está trazendo de volta essas memórias e aí você está dando poder aquilo que você não quer então aí você termina criando entidade dentro de você entende olha as pessoas que já tem o livro 1 pode mandar um e-mail e ao invés do livro 1 pode receber o livro 2 está certo o que vai o pessoal vai fazer a oração quântica se você já comprou o livro 1 você diz olha é o seguinte eu já comprei o livro 1 por favor ao mandar para minha casa manda o livro 2 né então é possível que seja problema com o navegador eu peço que as pessoas possam mudar aí de navegador já que o link segundo Laís está funcionando normalmente né deixa eu ver aqui inclusive eu vou fazer aqui um teste eu vou fazer aqui um teste no meu para ver se está ok eu estou com o computador ligado eu vou só fazer um teste aqui para ver se está tendo algum problema com esse link então é isso aí cuidado com essas entidades criadas porque é exatamente isso que tira é que tira essa energia que traz a tristeza que traz a que traz a preocupação né então realmente é necessário olha gente está abrindo normalmente aqui eu acabei de clicar aqui no link está abrindo normalmente então a tristeza a preocupação né o baixo astral vem tudo do ego vem tudo das memórias do passado e aí você precisa ressignificar tá no grupo a gente vai trabalhar orações voltadas para esses processos de ressignificação para empoderamento pessoal superar depressão coisa desse tipo né bom vamos aqui para mais uma página 64 então 64 jamais condicione a sua felicidade a nada nem a ninguém você é um artesão da sua felicidade apenas decida ser feliz mude o seu estado vibracional e sinta o mundo sorrir para você tá então é exatamente isso gente o cérebro ele funciona como um músculo você vai para a academia e precisa exercitar se você quiser desenvolver o seu músculo você precisa também contar novas histórias para você a ideia do grupo de oração junto com o livro junto com o audiobook é exatamente para que você possa diariamente estar dizendo coisas positivas esse livrinho é um livrinho associado exatamente a ideia de sincronicidade você vai lá e abre o livro numa página e você recebe uma mensagem que conecta você a esse campo das possibilidades vamos aqui para a página 70 página 70 quando você tiver a coragem de sair da zona de conforto irá conhecer de perto os seus inimigos internos inimigos internos são as crenças são os programas negativos exercite sonhar grande acesse o seu eu superior e liberte-se das mentiras que aprendeu a contar para você para você mesmo no passado supérias então veja que isso tem a ver com a questão do ego as mentiras que a gente aprende a contar é exatamente essas memórias de negatividade de decepções que viveu de tristezas acumuladas você fica reproduzindo aquilo rememorando ressentindo aqueles programas que tiram a sua energia e que fazem com que você repita de volta em círculo repetindo os mesmos programas então supere-se saia dessa programação vamos agora para a página setenta setenta e oito né página setenta e oito veja aí a pessoa que pediu é isso aí sim que é seu artesão seu artesão de profissão e agora também da minha mente muito é exatamente artesã da sua mente então esse é o objetivo desse trabalho você se transformar num artesão num artesão da sua própria mente a regra do jogo é a seguinte a regra do jogo da vida é a seguinte Deus a mente cósmica das cartas são infinitas as combinações possíveis o seu estado vibracional dominante é quem escolhe as cartas para jogar se o seu jogo hoje não está bom mude o seu estado vibracional se pretende mesmo jogar para ganhar então gente veja essa frase tem tudo a ver com o conteúdo da sincronicidade da oração a regra do jogo é a seguinte veja bem vou reler a frase para você internalizar isso aí Deus a mente cósmica dá as cartas então são as possibilidades infinitas que estão disponíveis todos os dias para a gente são infinitas as combinações possíveis o seu estado vibracional dominante que é a forma como você pensa sente as suas crenças as suas percepções é quem escolhe as cartas para jogar então cuidado porque você pode estar sendo dominado pelo seu subconsciente pelas memórias negativas do passado e estar pegando sempre as mesmas cartas de um jogo que não dá certo entende e aí se o jogo hoje se o seu jogo hoje não está bom mude o seu estado vibracional né é se pretende mesmo jogar para ganhar veja veridiana a falta de fé na verdade a falta de fé é a fé em sentido contrário a falta de fé é a pessoa que não acredita então ela tem fé no que ela não acredita veja bem é como o medo o medo é a fé em sentido contrário a pessoa que está sempre com medo ela está atraindo aquilo que não quer a pessoa que não tem fé ela atrai também o que não quer então ela tem a fé em sentido contrário a questão é o seguinte você quer ter fé para manifestar o que você quer ou você quer ter fé para manifestar o que não quer tá então a fé na verdade cientificamente é o alinhamento é o alinhamento do nosso pensamento a nossa intenção com o nosso sentimento com as nossas emoções mais profundas tá então quando você alinha um pensamento positivo de otimismo e sente isso aí onde está aí onde você vai fazer a oração para você manifestar aquilo que você quer você tem que sentir aquilo não adianta você orar com um sentimento negativo ou conectado ao que você não quer aí você vai estar manifestando a fé em sentido contrário percebe você vai manifestar exatamente o que você não quer então a pessoa sem fé é a pessoa que desperta aquilo que não quer e aí ela está exercitando a fé na contramão ou seja ela está atraindo para a sua vida tudo aquilo que ela não quer e aí ela depois diz olha eu não falei eu não falei que não dava certo comigo eu não falei que isso não é para mim eu não falei que eu não mereço isso então ela está ela está atraindo aquilo que não quer ela está exercitando a fé na contramão o medo é o exercício da fé na contramão o que a gente está propondo aqui é que você procure mudar essa roupagem interior para que você atraia as sincronicidades para a sua vida e aí eu convido você a estar conosco no grupo da oração quântica onde você vai receber esse livrinho se você já tiver recebido esse livrinho você pode pedir o volume 2 você pode pedir o volume 2 depois eu vou ler em outra live eu vou ler frases dele também então você pode pedir um ou outro caso você já tenha esse aqui esse livro é formidável todos os dois são formidáveis que são frases voltadas para atrair essas conectar você as sincronicidades ou seja o seu mundo interior atrai aquilo que você quer manifestar então se você quer estar conosco nos próximos 3 meses nesse grupo de oração entendeu Cris a questão da falta de fé então é por aí que a coisa vai acontecendo você vai entender pois é na verdade aqui a gente fala para todo mundo normalmente uma pergunta de uma pessoa ela serve para todos quando está um grupo de pessoas reunidas as pessoas estão dentro de um campo são pessoas que são atraídas para esse campo então vocês que estão participando dessa live aqui vocês foram atraídas para esse campo então o que eu estou falando aqui serve para todo mundo não estou direcionando nada para ninguém mas ao mesmo tempo essa conexão ela flui naturalmente e as pessoas terminam atraindo aquilo que elas estão precisando ouvir então é mais ou menos assim que funciona o princípio da não localidade quântica está certo então está aí o convite para que vocês participem do grupo de oração e aí durante três meses eu vou dar essa assessoria vou fazer meditações vou fazer orações e aí vou tirar dúvidas das pessoas também vou fazer ao vivo porque no grupo a gente pode fazer uma live fechada só para os participantes então se você quiser estar comigo aí nesses próximos três meses entra faz esse pequeno investimento recebe o livro recebe o livrinho recebe o audiobook do livrinho recebe o roteiro para o salto quântico e aí a gente vai estar junto aí e você vai poder ter essas dúvidas diretamente comigo lembrando que na terça-feira se você nunca teve câncer se você não quer ter câncer se você quer levar esse conhecimento para pessoas da família o câncer é a segunda doença que mais mata no mundo e nos próximos 20 anos vai ser a primeira em função de tudo em função de toda essa indústria de câncer que não ensina ninguém a ser prevenido de câncer eu estou trazendo o maior especialista do Brasil no estudo de câncer que é o Dr. Lair Ribeiro e a gente vai fazer juntos eu vou unir os meus conhecimentos com o dele para trazer para você um conhecimento memorável compartilhe vai ser na próxima terça-feira às 20 horas aí no meu na minha na minha fanpage onde você está você pode procurar o post meu de Lair Ribeiro se inscreve lá e na terça-feira eu espero você também tá bom? mas daqui para lá eu vou aparecer eventualmente como fiz hoje por aqui para trazer mais reflexões mais mensagens sobre essa velha antiga e extraordinária forma de orar que orar a partir do nosso sentimento tá bom? então um ótimo sábado um ótimo final de semana para vocês fiquem em paz e aí se conectem aproveitem para treinar a mente né? para se conectar aquilo que vocês querem realizar tá bom? quem se inscreveu quem vai se inscrever lá no grupo de oração quântica nós nos veremos lá no grupo internamente e vamos poder conversar mais e tirar as dúvidas que você eventualmente trouxer um grande abraço e um ótimo sábado para vocês tchau tchau